E aí galerinha, beleza? Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e eu venho denunciar pra vocês uma espécie... espécie não, um golpe que vem acontecendo nas redes sociais, no Mercado Livre, no Facebook então fica a dica pra você não estar comprando gato por lebre, tá? Então, é... falar pra vocês aqui, ó, do Everdrive N8, né? Esse aqui, primeiro eu vou mostrar o meu modelo, esse aqui é o modelo do Krix, original, né? É o modelo de 60 pinos, tá? Ele vem com a entrada aqui e qual que é a espécie do golpe, né? Vamos lá, a China também fez um Everdrive, tá? Que ele sai em torno aí numa média de 300, 400 reais no Mercado Livre o preço atual que o pessoal vende hoje em dia, dólar aí, 5 reais hoje, né? Gravando esse vídeo aqui em março de 2020, né? E, cara, quando você compra da China, vem esse Everdrive chinesinho aqui e tal Ele vem aqui, ó, versão China N8 e tal, né? Cara, funciona tudo de boas, vem com cartãozinho de memória, tá? Inclusive, eu vendo o cartão de memória, né? Que o pessoal conhece como o Everdrive perfeito do colecionador Que é um cartão com 50 mil ROMs de Nintendinho, várias racks Separadas em 720 pastas Eu vou deixar o card no final do vídeo Mas eu queria mostrar pra você o tipo de golpe que os caras vendem, né? Na época que eu paguei 615 reais nesse Everdrive, né? E hoje ele tá custando uns 800, 900 Depende do anúncio, depende de onde você vai comprar Aqui no Brasil, hoje tá inviável comprar Everdrive, né? Um desse sai de 300 a 400, né? Na nossa realidade hoje em dia, né? Mas, cara, tem gente que faz o esqueminha sujo Porque quando você compra da China A própria China envia um adesivo original do Krix N8, cara Ou seja, os caras colocam esse adesivo em cima desse E aumenta 300, 400 reais a mais no preço Olha que esquema sujo, mano E tem anúncio desses aí na internet No Facebook, grupos de Facebook Mercado Livre, né? Então é muito bom você tomar ciência do que você tá comprando Porque às vezes você pode pagar 400, 300 reais a mais só num adesivo, né? E esse adesivo ele vem junto O cara que compra, o cara que fabrica Ele já manda com os dois adesivos Se você quer o China E, cara, quando eu olhei assim Eu falei, carai, mano, parece original Aí o cara, o vendedor falou pra mim Olha, é original Só você mudar o adesivo Eu falei, caramba, mano Esqueminha sujo, mano Bom, eu vou deixar o contato do vendedor Que vende o chinês O chineizinho desse aqui mesmo, tá? É o Jeremias Jeremias aí Vendedor confiável Aqui do grupo de WhatsApp do colecionador Tá? O Jeremias ele já vendeu vários ítens pra mim Esse é chinês e ele só vende chinês, tá? Então você só vai comprar Um Everdrive desse chinês Na mão dele, tá? E certamente também Acredito que vai vir Essa labelzinha Que o pessoal tá dando muito golpe Aí na praça Então fica ligeiro, né? Isso não acontece só No Everdrive do Do Nintendinho, não, tá? Acontece no Everdrive do Mega Acontece no Everdrive do Do Super Nintendo Então É... Tem que tomar muito cuidado, né? Então é interessante você tá comprando De um vendedor confiável Né? Quer comprar um negócio chinês? Então beleza Compra chinês Né? Mas Vai comprar um negócio original? Será que é original? Não Às vezes o cara põe Faz de má fé Cara Essa label aqui, mano Ela é Tecnicamente Indêntica, mano Olha só isso, mano Mano É um adesivo Perfeito aqui, mano Esse adesivo aí Eu penso no adesivo mais caro Da minha vida Que eu já vi, mano Isso aqui aumenta o valor do produto De uns 400 reais, mano Cê é louco, mano Os cara faz muito esqueminha suja, né, mano? É brincadeira um negócio desse, né? Então tá aí Galera que se interessar Num cartão de memória do colecionador Everdrive perfeito Com 50 mil jogos Separados em 720 e 12 pastas, né? É muito jogo pra jogar Tudo separado Que fica dentro do cartão, né? Já manda atualizado Quem quiser comprar um Everdrive chinesinho O Jeremias tem vários produtos Vou deixar o endereço dele também Na descrição do vídeo E tomem muito cuidado aí Pra vocês não tomarem golpe aí na praça, né? Fica ligeiro E por favor Agora que você sabe disso Compartilhe esse vídeo Compartilhe essa mensagem Pra outros vendedores Não darem uma de esperto Porque não adianta só você ver o vídeo E você não compartilhar Beleza? Então vou ficando por aqui Um forte abraço É nóis